Pessoal, vamos falar sobre o show da Cláudia Leite lá em São Paulo, que foi um showsaço, pessoal, muito legal, muita gente lá aglomerando, achei bacana pra caramba, era assim que a coisa tinha que ser tratada desde o início, isso é o que tá certo, errado são as outras coisas. Essa notícia foi sugerida por El Festeiro, Peter Careca, El Kratos de God of War, Luke Bobrovnikov, STF, Supertrunfo F da esquerda, Morpheus BSB do Ancap Libertário, essa notícia foi sugerida por mim, Toninho Anaconda do Ancapistão, Separatistas Unidos do Ancapistão e Ancap Sul, meu jornal nacional diário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá tendo uma crítica muito grande a Cláudia Leite, que fez um show lá em São Paulo e coisa e tal, e o pessoal tá reclamando que não tem ninguém de máscara, olha só que multidão aqui, ninguém de máscara, esse show foi agora, tá gente? Não é show antigo não, esse show foi esses dias aí, dia 27, sábado dia 27. Olha só, eu não vi nada de errado nisso daí, tá ótimo, é assim mesmo que devia ter sido feito desde o início da história, a minha crítica sempre foi às outras coisas. Como é que a gente tá até hoje com escola sem aula, cara? Faculdade não voltou até agora, e olha só, com esse negócio de Omicron, tá arriscado ano que vem, os professores falarem de novo, ah não, ah tem a Omicron, não pode voltar às aulas, sindicato, faça greve, não sei o que lá, até hoje as universidades federais estão sem aula por conta desse negócio, como pode isso? Ah não sei o que lá, tinha um monte de gente, tinha um monte de gente, pessoal, isso não faz diferença nenhuma, eu tô desde março do ano passado, desde abril do ano passado, saindo todo dia aqui andando de bicicleta aqui no aterro, não tem nada de mais, isso aqui é o que tá certo, é o que devia ter sido feito desde o início. O errado são as outras coisas, são essa coisa maluca aí de proibir pessoas de sair de casa, isso é que é o errado, né? Então parabéns a Cláudia Leite, foi muito bom, acho que foi, inclusive foi um show bancado pelo Dória, finalmente o Dória fez alguma coisa certa na gestão da pandemia lá em São Paulo, é isso daí mesmo que tem que fazer. Parabéns ao Dória por essa iniciativa, e aí tá o pessoal criticando, chamando ela de genocida, para com isso gente, não tem nada de mais isso daí não, não tem lorota completa esse troço e coisa e tal, e o errado, como eu tô dizendo, são as outras coisas, o show dela tá perfeito, não teve nada de errado, né? Inclusive, outras coisas que estão erradas são ela própria, né? Porque ela própria, falando no Fica em Casa e coisa e tal, de fato isso é um problema, isso aí, essa hipocrisia realmente, isso é um problema. Não o show dela, o show dela tá ótimo, né? E parabéns a ela, excelente o show, muito bom, aliás, música baiana, muito bacana, esse tipo de coisa, eu sempre falo, carnaval de Salvador é ótimo, pessoal, vai todo mundo pra Salvador, Carnaval do Rio é uma bosta, não vem pra cá não, aqui é horrível o carnaval, não quero ninguém aqui, vai todo mundo pra Salvador, carnaval de Salvador é lindo, é maravilhoso, as músicas são ótimas, trio elétrico é lindo de morrer, as pessoas são super educadas, é tudo muito lindo, muito legal de curtir, vai todo mundo pra Salvador, tá? Carnaval, ninguém aqui no Rio, todo mundo pra Salvador. Enfim, parabéns a Cláudia Leite, acho que ela fez o correto, é isso mesmo que tem que fazer. É, ok, nego teve, teve medidas sanitárias, hum, tá, medidas sanitárias, vamos lá, qual que foi a medida sanitária, né? Com exigência de comprovante de vacina, sim, esse povo todo que tava lá teve comprovante de vacina, aham, tá bom, eu acredito, vou dizer que eu acredito, tá, ok, beleza, tranquilo. E, sem contar que lembra que comprovante de vacina, você, quem tá vacinado pode pegar a doença também, pode transmitir a doença também, né? Então, meio que, esse negócio de comprovante de vacina é uma coisa altamente questionável no final das contas, eu não posso falar muito sobre isso aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta da minha opinião sobre isso, mas o fato de que as pessoas podem pegar a doença mesmo estando vacinadas, mostra que comprovante de vacina não quer dizer absolutamente nada, no final das contas, em termos de medida para prevenir a transmissão da doença, né? Mesmo que, por hipótese, isso fizesse alguma diferença, não faria diferença, porque o vacinado pode pegar a doença da mesma forma que o não vacinado. Então, no final das contas, é isso daí. De novo, repetindo o meu ponto, isso daqui tá super certo. Isso daqui, show, um monte de gente, pessoal cantando, pulando, ainda mais não sendo no Rio de Janeiro, tá super certo. O problema são as outras coisas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.